8 coisas que homens de verdade nunca devem fazer. A maioria dos homens não reconhece o número 8 até que seja tarde demais. Então, assista até o final. 1. Nunca deixe sua mulher manter uma amizade masculina. 2. Nunca entre em conflitos ou disputas com outro homem por causa de uma mulher. 3. Não corra atrás de uma mulher que não gosta de você. É um desperdício de tempo e dinheiro. 4. Não gaste seu dinheiro com uma mulher que não te traz valor. Isso é um desastre financeiro. 5. Não aceite de volta uma mulher que te deixou por outro homem. Ela está voltando para destruir você. 6. Não fique com uma mulher desonesta, desleal e envolvida com muitos homens. Ela vai te trair. 7. Não mantenha uma mulher que constantemente te desrespeita. 8. Não fique com uma mulher que te despreza. Se você assistiu até aqui, clique no botão de seguir e faça parte da nossa comunidade. 7. Não fatigaam por tudo e doe o tempo. 8. Nãoigarei como um homem. 10. Não temos, cozinhar para o mundo. Basta de fronteam por tudo e parece estar láks. 10. Não sei.